Quem convocou a reunião foi o vereador doutor Paulo Dyer. Ele questionou o ex-governador Marconi Perillo sobre os investimentos na saúde nos últimos anos. De acordo com dados levantados pelo vereador, o Estado não investiu na saúde, nem o mínimo constitucional, que seria de 12%. E por isso, a situação em Goiânia teria piorado. A partir de 2009, o UU adotou uma conduta que comprometesse a saúde e que depois de 2012, quando se transformou em OS, as portas continuaram fechadas. Foi esse fator que impactou negativamente na saúde do município, avalotando os cais do centro da cidade. Em resposta, Marconi Perillo falou sobre os números que, de acordo com ele, mostram um crescimento na qualidade da saúde pública estadual. Em seis anos, o atendimento ambulatorial aumentou em quase 150%. De 2011 para 2017, o número de cirurgias cresceu em 195,22%. Em 2011, foram pouco mais de 47 mil internações. Já em 2017, 116 mil. Os leitos de UTI subiram de 168 para 308. Se todos os municípios goianos tivessem adotado as políticas responsáveis, sérias e resolutivas que nós adotamos na saúde estadual, nós não teríamos os problemas que temos em alguns municípios goianos. Essa é a realidade. Nós tínhamos sete hospitais quando assumiu o governo em 1999, estaduais. O vereador Paulo Daia reclamou que os hospitais estaduais da capital, como o UG e o HGG, estão de portas fechadas, que é quando o lugar não recebe o paciente com qualquer tipo de problema. Segundo ele, seria isso que está contribuindo para que os CAIS em Goiânia fiquem sempre lotados. O maior problema da gestão de OES em Goiânia é que tem, de fato, prejudicado o estado goiano e goianense, é a falta de atendimento, sobretudo pelo fechamento das portas dos hospitais de urgência para o cidadão. Quem respondeu foi o secretário estadual de saúde, Leonardo Villela. Segundo ele, é impossível que o UG abra as portas para qualquer tipo de atendimento. Não dá para o UG ficar atendendo sutura, tirar verruga, atender paciente com sarna, com fiolho. Isso é atenção básica. Isso cabe aos CAIS, aos CEAMES. Isso cabe à Secretaria Municipal de Saúde. Elias Vaz é o relator da SEI e ele questionou sobre o aumento dos valores dos contratos pagos ao IDTEC, organização social que administra o HGG. Teve um aumento de 76%, se a gente aplicar isso, a diária do TI hoje seria R$ 2.082, enquanto os hospitais particulares hoje, que prestam serviço para a rede, estão a ser R$ 1.100. Leonardo Villela diz que o aumento da despesa está relacionado aos procedimentos que estão sendo feitos no hospital. Do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, o HGG tem 118 transplantes de vinho. Esses 118 transplantes de vinho colocam o HGG em décimo hospital maior transplantador de vinho do Brasil. De uma lista de 243 hospitais que fazem públicos e privados que fazem transplantes de vinho. A SEI da Saúde foi instaurada em outubro do ano passado para apurar denúncias no atendimento à população em Goiânia. A comissão já descobriu irregularidades em contratos de consertos de ambulâncias do SAMU e erros na regulação de vagas em UTI na capital. Vereadores já pediram até que a secretária municipal de saúde, Fátima Murié, fosse presa. Sete vereadores fazem parte da SEI.